Está cansado de corrigir provas e trabalhos? Quer complementar o ensino presencial dos seus alunos? Quer gamificar suas aulas tornando-as mais dinâmicas e interativas? Quer trazer o seu aluno como protagonista do seu aprendizado? Conheça e utilize a plataforma Moodle. É um dos ambientes virtuais de aprendizagem mais utilizados no mundo. Permite correção automática de provas com diversos tipos de questões. Participação colaborativa dos alunos Interface simples e amigável Ficou interessado? Participe das formações Moodle Básico para Professor Autor e Prova Online via Moodle e faça parte da construção do amanhã.